Cadê o biscoito, Loro? Cadê o biscoito? Fala, Loro! Fala, cadê o biscoito? Cadê, Loro, o biscoito? Ele fala alguma coisa, canta alguma coisa? Não, ele fala que ele é velho pra caramba. Fala, Papagá Real. Papagá Real, Papagá... Silas. Silas? Mãe Silas, ele não chegou nem a Silas. Papagá Real. Papagá Real. Papagá Real. Eu não gosto que chama de nome. Loro! Loro! Papagá Real. Papagá Real. Cadê o biscoito, Loro? Cadê o biscoito? Cadê o biscoito? Eu não. Cadê o biscoito? É flamenguista? É flamenguista, Loro? Eu também, é vascaína. Ah, não. Júlia, você é vascaína, Loro? Loro! Ele vê assim, Loro. Papagá Real e fala, né? Ele não tem uma patinha não, né? Perdeu uma patinha. Ah, eu peguei ele todo envelado na... 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 Negócio de linha. Aqui, ele tem mais de 50 anos. Que isso, jura? É, eu moro aqui quase 40, né? Que isso, cara? Esse bicho tem 50 anos. Nossa! O mestre diz que tem 55 anos. Loro, você é velho então, né, Loro? Ó, não é pra bicar não, que isso? Que que foi isso? Não é pra bicar não. Ele tá cansado, tá vendo? Tá com o coração grande. Deixa ele passar, senão ele vai estressar ele.